É, mas a conferência não propôs só mudanças na saúde, na justiça, não. Na educação também. Na educação? Propôs o quê? Conta? Eu não acredito nesse negócio de conta, não. Eu não conheço ninguém que foi... Quem será? Matias? E aí, irmão? Entra aí, velho. Vou chegar. Tá aí uma pessoa que vai te provar a importância das ações afirmativas na educação. Pois é, irmão. A gente entrou ali em 2006, uma das primeiras turmas que tem acesso às cotas. A universidade. Importante. A gente estava ali no bojo, onde as pessoas desconfiavam. Diziam que a universidade, a qualidade de ensino ia cair, que a gente não tinha condições, que era racismo às avessas. Mexeu com o nosso brilho, irmão. E aí, a gente foi pra cima. Me lembro que a gente tinha uma coisa de estar junto, estar unido. Um amigo meu tinha ganhado um computador e me deu o dele de presente. Muito simbólico. E aí, a gente fazer o esforço pra tomar as maiores notas. Eu me lembro que minha nota foi, no final, foi 9.8. Não só minha, mas de todos ali que estavam nessa consciência. O importante foi que a gente, quando sai, como educador, eu mesmo me formei educador em teatro, a gente sai com essa consciência de que, pra passar pros nossos educandos, os jovens, as crianças, que é importante eles entenderem, ter consciência das cotas, da política afirmativa. É isso. Rapaz, agora eu tô convencido que esse negócio de cotas funciona mesmo. É incrível ver como uma coisa que a gente nem sabe que existe, a gente acha que tá tão distante como essa conferência de Durban, tá assim, né? Tão perto da gente no nosso dia a dia, né? Matias, baixe um filme. Matias, baixe um filme. Matias, baixe um filme.